Olá, terceiro ano. Agora teremos nossa aula de matemática. E a nossa aula de matemática hoje é as formas e a simetria, que está na postilha de vocês, da página 191 a 198. Essa aula nós já demos início lá no dia 13 do 3 em artes. Estão lembrados? A professora passou vídeo, fizemos atividades com papelzinho, a professora dobrou e fizemos atividades do caderno de artes, tá? Então, eu acredito que vocês não terão dificuldades para estar desenvolvendo essas atividades, porque a gente já teve o início em sala de aula. Falando de figuras simétricas, lembrando aqui que uma figura é simétrica, quando a gente consegue dividi-la ao meio, e as duas partes que se formam, elas são iguais, né? Então, elas têm os dois lados iguais. E a figura, ela pode ser simétrica na forma e na cor, tá bem? E uma figura, ela pode apresentar mais que um eixo de simetria. Aqui a professora está com um quadrado na mão. Então, olha, eu posso dobrar essa figura aqui, né? Marquei o meu eixo, abri, eu tenho um eixo de simetria. Mas eu posso dobrá-la de uma outra maneira. Olha. Abri, ela já apresentou um outro eixo de simetria. E o quadrado, ele tem outras formas de simetria, tá? Então, uma figura, ela pode ter vários eixos de simetria, tudo bem? O textinho aqui traz que as pessoas, ao observar a simetria das formas da natureza e perceber que ela tornava as coisas mais bonitas, as pessoas começaram a usá-las naquilo que criavam. Então, temos exemplos aqui, olha. Se a gente começar a observar no nosso dia-a-dia, na natureza, a gente percebe que existem várias figuras simétricas. E você olhando dos dois lados, você percebe a mesma coisa, né? Continuando na página 192, vocês vão estar fazendo aí atividades com anexo também, dobrando para perceber os eixos de simetria. É o que a professora já mostrou para vocês agora há pouco. Página 193, é essa atividade mesmo que eu já coloquei, tá? Página 194, continuação, para vocês perceberem os eixos de simetria e estarem colocando a quantidade das figuras que apresentam aí. Atividade 2. Atividade 3. Figuras incompletas, figuras simétricas, onde vocês vão completar o outro lado, pintando com a mesma cor, para que essa figura, ela fique simétrica na forma e na cor. A hora do brincar, é legal fazer aí esses bonequinhos de papel, que vocês vão perceber simetria aí também. Depois que fizeram essa atividade, essa atividade pode ser colocada no caderno de português, pode ser colada lá. E temos o em casa. Atividade 2 do em casa também, que vocês vão recortar, depois que vão copiar essas figuras numa folha de sulfite, vão marcar os eixos de simetria. Depois de fazer isso, vocês podem estar colando no caderno também essa atividade. Tudo bem, terceiro ano? Atividade 3 é a continuação da gente fazer o outro lado da figura. Lembrando que ela tem que ser simétrica sempre na forma e na cor. E a nossa aula de matemática de hoje é isso. Até a próxima, beijos a todos.